A série Invencível do Prime Vídeo acabou de retornar na sua segunda temporada com mais novos episódios Até porque a gente tá falando da segunda parte dessa segunda temporada E obviamente que eu já assisti o primeiro episódio e preciso vir aqui comentar com você Sobre o que eu tô achando dessa sériezinha incrível Que na minha opinião é uma das melhores séries que a gente tem hoje dentro do Prime Vídeo Se tu ainda não me conhece seja muito bem-vindo ao meu canal Eu sou o HDR e se tu gosta de conteúdo de cinema aproveita e me segue Pra não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui Até porque tem vídeo novo toda semana E sem muita relação, vamos direto que interessa Eu preciso admitir pra vocês que eu tava com uma certa saudadezinha de assistir a série Invencível Principalmente porque demorou um pouquinho pra sair essa segunda temporada E principalmente me deixou um pouco chateado Saí dividido nessa parte 1 e agora a parte 2 da segunda temporada Mas eu admito pra vocês que pelo menos foi uma espera Que valeu a pena chegar nesse primeiro episódio da segunda parte da segunda temporada Realmente é uma palavra bem longa pra estar falando Mas sim, isso aconteceu Só que uma das partes que mais me deixou triste Foi o fato deles não terem entregado todos os episódios de uma vez só E sim vão ser lançados um episódio por semana Assim como a Disney também costuma fazer com as novas séries que eles têm lançado Dentro da plataforma Então o Prime acabou adotando isso principalmente pra série Invencível Eu admito pra vocês que isso me incomoda um pouquinho Porque eu sou meio ansioso Eu já queria ter inclusive assistido literalmente todos os episódios Mas assim, vou ter que esperar pra semana que vem assistir o resto No caso o segundo episódio, depois o terceiro, o quarto e assim por diante Mas se tu ainda não conhece essa série Invencível Aproveita que dá tempo de assistir a primeira temporada E a primeira parte também da segunda temporada de Invencível Até sair os últimos episódios dessa segunda temporada Que eu tenho certeza que vai me chocar demais E sem contar que eu não tava preparado pra uma segunda parte da segunda temporada Me prender tanto como foi esse primeiro episódio Contando as reviravotas Até porque a gente sabe que a primeira parte da segunda temporada Terminou com muitas coisas em aberto Literalmente tudo em aberto Mas já nesse episódio a gente já conseguiu ter um desenvolvimento um pouco maior Sobre cada situação Obviamente não todas as situações Mas muitas coisas chocantes acontecendo nesse episódio Que sim, incrível como eles conseguem fazer tudo encaixar perfeitamente E eu admito pra vocês que eu tô gostando muito de ver A evolução do Invencível como personagem E ver ele evoluindo Até se tornar de fato um herói muito grandioso Obviamente ele tá apanhando bastante na vida Então ele tá literalmente nos dias de luta dele Que os dias de luta dele não terminam nunca E os dias de glória não sei nem se vão chegar E coitado, pelo amor de Deus Só sofre e agora ainda tem um irmão pra cuidar Mas justamente apesar dessa série ter demorado um pouquinho mais pra sair Essa segunda parte dessa segunda temporada Eu admito pra vocês Que eu não sei o que eu vou esperar Mas que eu tô gostando Eu tô adorando Principalmente porque literalmente pra todo lado que a gente olha Tem alguma coisa acontecendo E não é aquela sériezinha que tipo Ah, só uma animaçãozinha normal Não deve ter nada Vai me deixar no tédio Literalmente isso não acontece em momento algum É impossível ficar no tédio com essa série incrível E sem contar que a gente tá falando de uma animação Então geralmente a gente tá acostumado com 20 minutos de episódio Só que diferentemente o Prime acabou optando Por lançar pra gente episódios de quase uma hora Então é muito comum vocês estarem assistindo E ter um episódio com 50 minutos O que é uma coisa muito boa por sinal Apesar de literalmente eu querer todos os episódios na minha mesa agora Prime Video Por favor, vocês podiam facilitar essa vida pra gente E sim, não tá dando esperar um episódio por semana Não dá Eu não tenho coração pra aguentar isso Mas aproveitando Se tu ainda não sabia dessa novidade do Prime Video E não sabia que a segunda parte da segunda temporada Já começou a sair dentro da plataforma Aproveita e corre pra assistir Porque eu tenho certeza que pelo menos nesse primeiro episódio Vocês vão gostar do começo ao fim E eu admito pra vocês que eu não sei qual dos desenrolares Quais as tretas maiores dentro dessa segunda temporada Eu tô mais ansioso pra ver Até porque a gente sabe aí Que tem um menino aí com um cabeção gigantesco Que é o menino que sabe tudo do multiverso da loucura E assim, eu acho que de todos eles Eu menos que tô ansioso Porque a parada de Marte Mas não só isso Dos Viltromitas Vai me pegar demais Principalmente dos Viltromitas E inclusive no final desse primeiro episódio É uma revelação tão bombástica Mas tão impactante pra essa história Pra essa parte dos Viltromitas Que eu já não sei mais o que esperar dessa série Essa série, ela consegue entregar tudo Sem prometer nada Eles literalmente estão nessa vibe E eu tô achando incrível Até porque os trailers que eles fazem, né Sobre as temporadas Sobre o que vai vir É literalmente um trailer Que não entrega muita coisa É um trailer que, tipo, te entrega o básico Pra não te deixar expectativa nenhuma E tu se surpreende completamente Com tudo que tá acontecendo Isso é uma das coisas fenomenais Que eu tô adorando Dentro da série Invencível E agora se você chegou até que gostou desse vídeo Aproveita e deixa o seu like Se inscreve no canal Se você for inscrito E aproveita e comenta aqui O que vocês acham dessa sériezinha Do Prime Video Invencível Porque na minha opinião Ela é perfeita Principalmente porque tem o Steven Young Aí sendo o Invencível Então sim Não tem erro essa série Que a gente se vê No próximo vídeo Tchau